Ela tava no BBB Entre Domitila e Freco Pelo amor de Deus A eliminação hoje Paulinha, mulher, visão, tu já tá aqui Já, gente, eu sou muito rápida Maravilhosa Hoje, Paulinha Gustavo, bora Eita, será? Mas como fica quem sem Gustavo? Bem Joga a toalha? Bem Joga isso e tudo, é ele É ele É eliminado É difícil imaginar A gente não conhece um sem o outro Bora, Tadeu Eu acho que é o Fred que vai sair Não, o cara Gustavo, o cara Gustavo Rara com isso, tem que ser Gustavo E quando isso acontece, não foi o que vocês entenderam A coragem talvez não seja compreendida também Mas tenho certeza A coragem é sempre valorizadíssima Do Guimê, né? Quem sai hoje é você Ai, meu pai Yeah Golaço do povo brasileiro Valeu, Brasil Tchau, Calvão Caraca Vem galopar aqui fora, meu bebê E agora a quem, hein? A quem fica lá chorando como ela merece Tchau Babada Vem, vocês achavam que era o Gustavo que ia sair mesmo o Fred Tchau Eu tô muito feliz Agora eu posto o Carval ainda melhor Eu achava, eu achava que era ele Carval, agora vai ser top Eu tô mais feliz Eu tô muito feliz Tchau, tchau